O número de super ricos continua aumentando no mundo todo, inclusive no Brasil, mas a lista de ultra ricos está caindo. Em 2013, o país ganhou 7 mil novos super ricos, que agora somam 172 mil. São pessoas que têm mais de 1 milhão de dólares, ou 2 milhões e 500 mil reais disponíveis para investimento. Em todo o mundo, esse contingente aumentou em 2 milhões de pessoas, totalizando 13 milhões e 700 mil. O levantamento, denominado World Wealth Report, é feito anualmente pelas consultorias Capgemini e RBC Wealth Management. O estudo também aponta uma queda no número de ultra ricos, aqueles que têm fortunas acima de 30 milhões de dólares. Em todo o mundo, existem apenas 128 mil e 300 pessoas nessa categoria.